Vou avisar que estou em modo turista, comprei umas últimas coisinhas para levar para Porto Santo, fui agora comprar um sanduíche e à noite tem um videozinho para vocês, não é bem um vlog, é um video conversando com vocês, tá bem? Um beijo e até já! Como é que é a madeira? Incrível, vais gostar. Como é que é? É uma ilha, muito verde, com um mar incrível. Mas é tipo praia? Praia de pedra. Como assim praia de pedra? Não tens praia de areia, são calhaços. E depois os lugares, nós vamos à praia, são tipo plataformas de cimento e depois tem pontões para tu entrar dentro de água. Ou seja, tu mergulhas para o mar direto. É perigoso? Quando está mal o mar, quando o mar está mal ninguém vai à água, porque é puxado. É fundo? Não, é livre. Tá, mas é tipo praia de pegar sol, assim? Sim, sim. Tipo clube. Só que não tem areia. Portanto, você está sempre no cimento. Tem tipo clube de praia, só que sem ter areia nos pés. Pedra. E é grande? É ilha. Quantos habitantes tem? 250 mil. Ah, é bastante. Só que está muito concentrado no Funchal e depois no resto da ilha. Mas ilha é grandinha. Como é que é? 3, 4, 3, 4. 3 e só? A gente não vive lá. Obrigada por assistir-se em Srivamavi, todos.